São sete falas que o Senhor Jesus então proferiu lá na cruz do Calvário e hoje vamos avançar um pouquinho mais, ver mais alguns detalhes esse é um tema crucial nas escrituras as falas do Senhor Jesus Cristo verso 34 diz assim então contudo Jesus dizia Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem então repartindo as vestes dele lançaram sortes vamos ter mais uma breve palavra de oração Pai, nesta manhã mais uma vez te damos graças porque é um momento tão especial, tão sublime quando nós abrimos as escrituras nós esperamos tudo de ti nesta manhã Pai para que tu então comuniques para nós a tua palavra tu nos faças entender a tua palavra e nos leve para uma vida mais profunda com o Senhor sabemos ó Pai que este tema é um tema tão crucial um tema tão dramático as horas talvez mais difíceis do nosso Senhor quando ele estava ali na cruz Pai, então que teu Espírito mostre Pai tudo aquilo que está por detrás dessas falas do Senhor Jesus nós queremos ó Pai compreender analisando uma delas mas nós não iremos avançar se teu Espírito não trazer a revelação e o entendimento para que nós compreendamos a tua palavra por isso Pai nós estamos na tua dependência tanto para falar como para ouvir desvendo os nossos olhos para que possamos contemplar a ti mesmo Pai então entregamos nas tuas mãos também este ambiente as nossas mentes para que nós não venhamos a nos distrair daquilo que vai ser dito e em Cristo nós oramos Amém Irmãos esse momento aqui na vida do nosso Senhor é um momento dramático Jesus, ele foi pregado na cruz quando ali, a palavra vai mostrar a gente vai ver depois no Salmo 22,14 que os seus ossos foram todos desconjuntados dentro isso causou-lhe uma dor terrível quando ele foi pregado na cruz os puxaram para lá, para cá então a dor ali era insuportável para o nosso amado Senhor então quando a cruz então foi erigida com ele crucificado sangue dele vertendo ali no Calvário e claro que ele poderia lançar muitas maldições para aqueles que infligiram tanta dor ao nosso Senhor mas muito pelo contrário ele pacientemente suportando tudo aquilo mas ele também sabia claro que dentro de algumas horas ele foi crucificado às nove mais ou menos meio dia ele saberia sabia disso que os pecados de todos nós nós naquele momento ali que ele estava na cruz nós nem havíamos nascido ainda mas o Pai já tinha um propósito para nós né e queridos eu fico pensando se a gente parar para analisar naquele momento crucial da história da humanidade quando ele estava ali crucificado tendo comunhão com o Pai ainda ele poderia desfrutar mais do Pai mas ele resolveu falar sete palavras que mexe muito conosco falou sete palavras todas elas irmãos a maioria delas em nosso benefício e a primeira delas está aqui em Lucas 23 versículo 34 Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem nós vamos compreender depois porque Jesus disse que eles não sabiam o que eles estavam fazendo irmãos mas eu quero que vocês meditem comigo aqui acompanhem a linha de raciocínio que a semana eu orei bastante sobre esse tema estou aqui com temor e tremor diante do Pai na total dependência do Espírito então é um tempo para nós eu creio que ele como falou meu coração falha o coração de todos vocês quando eu quero que vocês olhem para esta cena lá no Calvário contemple um pouquinho nosso amado Senhor nós podemos contemplar de que a sua cabeça as suas mãos e também ali os os seus pés nós vemos diante de tudo isso irmãos tristeza mesclada com amor e dor e angústia também porque quando eu falo angústia não estou me referindo a emoção do nosso Senhor a emoção dele eram emoções bastante curadas maduras ele sabia para que para que veio mas as emoções que veio o que ele estava percebendo ali naquele instante em que dentro de poucas horas ele se sentiria ele o Senhor Jesus o homem na cruz ele seria então separado do pai porque o pai iria colocar o meu e seu pecado no seu corpo então é insuportável para o pai contemplar o mal contemplar o pecado nosso por isso que ele envia o filho para remover o pecado o filho tinha que passar por essas horas tão de angústia de agonia ele já preveu isso lá no Getsemane quando ele orou ao pai a minha alma está ele disse para seus discípulos a minha alma está profundamente triste angustiada até a morte fiquem aqui e orem comigo eu vou ali adiante orar ao pai né claro que naquele momento a opressão foi tão grande que os capilares ali de suas veinhas se romperam imagina o tamanho da angústia imagina o que o nosso pecado fez com o nosso amado Senhor Jesus aquilo que seria já ele já estava a sombra do calvário a sombra da cruz dentro de mais algumas horas ele seria então preso seria julgado no outro dia e vocês percebem que tanto ali Caifás como Pôncio Pilates não acharam nele nenhum defeito examinaram três vezes está registrado no Evangelho de João dizendo o seguinte quando Pilates disse eu não vejo nele nenhum defeito que injustiça foi condenado mas irmãos não foi por vontade humana aquele Pilates e os demais estavam ali todos eles no serviço do Pai porque o Pai o entregou para que ele fosse então sacrificado percebe então foi uma hora muito terrível agora o Senhor sabia de tudo isso mas ele como homem ficou angustiado ficou em pavor ficou uma angústia profunda teve depressão profunda tristeza é uma depressão é uma emoção negativa é uma emoção para baixo mas havia um equilíbrio nas emoções do nosso Senhor mas também não impediu dele ter essa depressão então irmãos precisamos de considerar a cruz a obra na cruz por nós é ela foi tremenda não tem palavras que o nosso coração possa expressar ao Pai em gratidão a Ele que será suficiente então nós teremos a eternidade todinha para agradecer o Senhor para louvá-lo eternamente e na glória todas as vezes que olharmos para o nosso Senhor e vermos ali os furos na sua mão as marcas da coroa o seu lado furado isso é para nós lembrarmos que foi muito amor envolvido por cada um de nós Ele te amou te amou de tal maneira o amor tão grande tão profundo o amor tão compreensivo incompreensivo aliás nós sabemos que Deus nos amou mas não sabemos a dimensão deste amor em realidade tudo o que Ele é Ele se dispensou a nós que amor é este meus irmãos que amor profundo então a tristeza naquela hora tão crucial foi misturada com amor porque Ele veio para remir os homens para nos perdoar agora queridos será que tanto amor e tristeza eles podem ser misturados nós não sabemos diferenciar isso quando estamos tristes estamos tristes parece que a gente não consegue amar ninguém mas o Senhor sim naquela tristeza de angústia e de dor Ele também pôde amar então tudo nele se mistura e flui como amor isso é maravilhoso então naquela hora crucial é bom aqui eu não vou entrar nessa linha de pensamento porque eu ia fazer uma digressão muito grande talvez não daria para voltar para cá hoje mas existe uma outra linha que poderíamos tratar futuramente de que ali na cruz do calvário Ele vai mostrar para nós que é possível sim a todos nós somos cristãos somos habitados por Cristo que diante de todas as dificuldades problemas tribulações nós podemos ter alegria e podemos amar também né porque isto é possível quando Cristo Ele é formado em nós quando é não mais eu mas Cristo habitando em nós irmãos você consegue contemplar essa hora de Cristo ali na cruz crucificado imagina um pouquinho imagina aquela cena ele com os braços abertos todos os ossos desconjuntados coroa de espinho a palavra fala que a língua dele se pegava no céu da boca imagina o tamanho da dor do sofrimento que Ele estava ali sofrendo na cruz e o que é interessante é por tua causa é por tua causa por minha causa por nossa causa porque Ele nos queria para Ele então Ele não se importava o quanto Ele iria sofrer mas Ele queria ter a igreja Ele queria conquistar o amor da igreja Ele se entregou para obter uma noiva a noiva santa uma noiva que pudesse olhar para Ele e dizer o seguinte Senhor eu te amo e quero amá-lo eternamente então queridos ali naquela hora está o nosso amado Senhor em dores exorbitantes não dá para a gente mensurar porque aquele sangue fluindo dele ali profusamente talvez da sua cabeça claro suas mãos e pés imagina a cena irmão imagina a cena ele nem começou a falar ainda e a primeira fala foi a questão do perdão suas mãos seus pés as suas costas enquanto Ele estava ali pendurado na cruz toda machucada porque quando churrar o nosso amado Senhor vocês sabem que eram aqueles relhos que tinham coisas pontiagudas de ossos na ponta que batiam e saiam pedaços de carne imagina como estavam as costas dele ali na cruz também é uma cena terrível nem vou falar aqui porque eu não vou conseguir sobre o médico ele fez escreveu tem um artigo pelo menos quatro médicos que eu já li sobre artigos dele de Jesus na cruz como foi a dor descrevendo tentando identificar ali a dor sofrimento do nosso amado Senhor então é algo assim muito terrível mas Jesus está ali na cruz irmãos nesse momento tão dramático na vida do nosso Senhor a dor e a agonia eu penso que para ele eram inacreditáveis contemplar aquele amado Senhor o puro amor que veio para amá-los eles pregaram na cruz que coisa terrível foi para o nosso Senhor agora meus irmãos naquele momento ali ele está sabe o que está acontecendo ali na cruz naquele momento que ele está ali crucificado sofrendo as dores mais horríveis experimentadas por um ser humano ele está pagando a dívida do seu pecado do seu pecado do meu pecado foi por você foi por você porque não tinha outra maneira dele então nos salvar vamos dar uma olhada aqui irmãos no Salmo 22 verso 14 para vocês terem uma ideia uma ideia básica do que estava acontecendo ali no Calvário veja como ele ficou Salmos 22 o versículo 14 e 15 olha que interessante Salmo 22 verso 14 e 15 diz assim a palavra ele fala assim derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram a palavra fala aqui que todos os ossos do Senhor se desconjuntaram meu coração fez-se como cera derreteu-se dentro de mim secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega no céu da boca assim dessa maneira me deitas no pó da morte imagina a dor é terrível recentemente eu fui fechar a porta do meu carro e prenssei meu dedo ali não sei como é que isso aconteceu mas foi uma dor insuportável que deixou marcas depois eu fiquei pensando puxa vida que egoísmo é o meu ainda que a minha cabeça fosse decapitada não se compararia aquilo que o Senhor passou ali na cruz quando Pedro segundo a tradição chegou o dia da sua morte então ele disse que amava tanto o Senhor queria crucificar como seu Senhor sabe o que ele disse? olha vocês podem me crucificar de cabeça para baixo porque eu não sou digno de ter uma morte igual a do meu Senhor muito pequeno isso entende? tão amados todos os meus ossos se desconjuntaram meu coração fez como cera secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca que coisa mais triste agora queridos irmãos isso aqui deve não apenas nós termos um conhecimento disto mas qual que é a lição que devemos aprender disto desta hora tão dramática do Senhor primeiro que tanta dor que ele estava sofrendo ele pôde então ele poderia então falar com o pai ter uma comunhão íntima com o pai ali pedindo para que o Senhor então o fortalecesse mas ele não fez isso ele disse pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo olha só irmãos como pode uma pessoa Senhor Jesus no meio de tanto sofrimento numas horas terríveis que foi para ele poder ainda interceder pelos transgressores mas ele intercedeu pelos transgressores porque havia sido profetizado pelo profeta Isaías também e essa palavra tinha que ser cumprida olha só dá um pulo aí em Isaías capítulo 53 Isaías 53 vamos ler o versículo 12 irmãos 53 verso 12 é um versículo irmãos que nos chama muita atenção porque fala exatamente deste ato deste momento do cumprimento desta profecia em que o Senhor estava na cruz aí o versículo 12 diz assim por isso claro o versículo 11 fala que ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito mas aí no 12 ele diz assim por isso aqui o pai falando eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo por quanto derramou a sua alma na morte quando ele disse assim tetelestai lembra? ele disse pai nas tuas mãos entrego o meu espírito então ele derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores um ladão a sua direita e outro a esquerda contudo levou sobre si aleluia o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu então ali estava cumprindo essa profecia ali na cruz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo comigo que amor consegue compreender isso irmão como que nós podemos não priorizá-lo nosso amado senhor ele fez tudo por nós literalmente para que nós ganhássemos uma vida eterna uma vida que não se acaba mais nosso amado senhor ele é precioso e no decorrer irmãos após a ascensão de Cristo nós vemos depois nosso querido irmão Estevão vamos contemplá-lo um dia na glória também vocês se lembram lá em Atos capítulo 7 versículos 59 e 60 onde ele vai mostrar depois que ele confrontou aliás ele pregou o evangelho da graça começando desde Abraão escorrendo por todo o antigo testamento chegando no novo testamento ele fez uma afirmação porque os fariseus daquela época diziam que o templo era muito sagrado o local ali o templo de Salomão era o local que Deus havia instituído então eles tinham algo como muito sagrado aí Estevão vem dizer o seguinte em Atos 7 48 não habita o Altíssimo em templos feitos por mãos humanas se eles tivessem entendido isso irmãos eles poderiam também desfrutar daquele que eles agora era o templo onde o Deus Pai Filho e Espírito Santo habitassem nele mas eles então quiseram massacrar Estevão escarneceram e levaram para fora e o apedrejaram apedrejaram aquelas pedras sendo lançadas neles imagina como é que estava ali a fisionomia de Estevão ali no chão pedra pela cabeça sangue divertendo ele então não olhou para as dificuldades ó Senhor tem misericórdia de mim pelo contrário ele olhou para o alto e os céus se abriram a palavra fala que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita do Pai mais uns versículos para baixo então ele viu o Senhor que estava de pé para receber o seu filho então o que Estevão disse não lhe imputes a ele essa transgressão esse pecado porque eu os perdoo também é um exemplo tão lindo de uma pessoa tão simples mas que amava o Senhor e era um homem maduro ter maturidade espiritual não é você conhecer toda a Bíblia ter maturidade espiritual é você viver a realidade da palavra de Deus de uma forma linda expressiva magnífica majestosa perdoadora que nós estamos considerando aqui hoje a noite vamos dar continuidade aqui vamos analisar se de fato nós estamos perdoando como o nosso Senhor então nos perdoou quando ele nos perdoou ele também nos habilitou a sermos perdoadores perdoar e esquecer de uma vez por todas muito linda irmãos então o que é interessante que como algum tempo atrás conversei com uma pessoa e nós estávamos lendo esse texto aqui ele disse assim não Jesus intercedeu sim pelos transgressores lá mas hoje ele não intercede mais por nós é nós temos que pedir perdão para ele eu falei espera um pouquinho irmão você está totalmente errado a Bíblia diz por exemplo lá em Hebreus capítulo 7 versículo 25 diz assim por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus porque ele é o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por ele e aí a palavra fala assim vivendo sempre para interceder por eles então hoje o Senhor não é apenas o nosso salvador a nossa vida mas ele é o nosso sumo sacerdote que exerce uma função maravilhosa sobre nós de ser o intercessor por cada um de nós um outro texto aqui irmãos abra comigo em Romanos capítulo 8 versículo 33 e 34 porque quando cremos nessa obra nós estamos verdadeiramente unidos aquilo que Cristo aí fez a nossa união com Cristo é uma união verdadeira real que devemos desfrutar dessa união plena diante do Senhor mas aqui irmãos chega no versículo 33 vai mostrar a eficiência da obra no Calvário a obra na cruz então uma vez que nós cremos em Cristo Jesus nós somos justificados o contexto aqui no versículo 1 de Romanos 8 fala aqui agora porém nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação há então foi uma obra eficiente e eficaz que nos libertou verdadeiramente do nosso pecado e nos deu entrada na glória então nós já entramos pela fé estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais então aqui Paulo ele faz uma pergunta ele diz assim verso 33 quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica irmãos então apreciem essa palavra aqui é Deus quem o justifica então a nossa justificação ela é do tamanho de Deus da altura de Deus então ele sabe aqueles quem ele justificou então foi Deus quem o justificou e essa justificação de Deus ela é plena ela é perfeita não cabe lugar para dúvidas para Satanás tentar muitas vezes nos acusar ele vai acusar sim aquelas pessoas que não tem as suas mentes renovadas então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus porque foi Deus quem o justificou e qual foi a prova da nossa justificação Romanos 3 versículo 25 o qual foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação a ressurreição a fiança a justificação então a nossa justificação ela é tão segura que se eu se existisse uma palavra para mostrar Paulo também não conseguiu aqui falar essa palavra sabe como é que Paulo disse é Deus quem o justifica é Deus quem o justifica então vai falar com ele vai falar quem o justificou e aí não para aqui o 34 ele diz assim quem os condenará quem quem pode condenar um filho de Deus é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou está vendo aí de novo a palavra ressurreição o qual está a direita de Deus ele está a direita de Deus e também intercede por nós então ele ainda está intercedendo por nós porque ele sabe irmão que nós vamos pecar nós vamos errar o alvo né se você fosse computar irmão os teus pecados como nosso irmão Hernandes disse ontem sexta-feira lá em Londrina numa mensagem tão preciosa vamos colocar aqui se você pecasse três vezes por dia né três vezes por dia a semana tem três vezes vinte agora vezes doze percebe então é muito pecado mas claro que é muito mais agora você imagina irmãos que perdão ele nos concedeu que perdão maravilhoso então quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo quem morreu e ressuscitou morreu pagou a nossa dívida o salário do pecado é a morte morreu mas não ficou na sepultura ao terceiro dia o céu se abre e o pai então traz o seu filho dentre os mortos fez uma obra consumou a obra e a palavra vai mais além ainda dizendo o seguinte Efésios 2.6 e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus isso irmãos é para encher o nosso coração de alegria é para ter aquela alegria indizível que a gente a gente verte lágrimas dos olhos mas não de tristeza mas de alegria porque agora nós entendemos e temos essa realidade como Esdras começou a falar a lei para o povo que o povo temia a lei mas quando o Espírito visitou aquele povo eles entenderam a lei escutavam o choro de longe porque agora o Senhor era a força deles eles compreenderam a lei de Deus qual que era a finalidade e eles choravam mas não era de tristeza mas um choro de alegria irmão que gostoso que é isso que maravilha que é isso olha eu amo celebrar celebrar não fazer velório celebrar velório velório de nova criatura porque é muito gostoso está diante de um corpo mas que o Espírito a alma já está com o Senhor que coisa mais linda isso irmão entrou no descanso do Senhor é maravilhoso demais então Jesus não intercedeu apenas por aqueles ali que infligiram tanta dor nele mas também ele intercedeu por nós uma outra versão ela diz assim olha pai perdoa-lhes o que fizeram e o que estão fazendo comigo porque eles não sabem o que eles estão fazendo e verdadeiramente irmãos claro que eles sabiam o que que eles sabiam ali eles sabiam que estava crucificando um homem eles sabiam o que era errado porque Pilatos também sabia que ele havia condenado um homem inocente não tinha possibilidade mas a fé e o amor de nosso Senhor por seu Pai não são abalados por tudo aquilo que o filho suportou e graças ao Senhor nós temos essas sete palavras de Cristo ali na cruz antes dele nos atrair no seu corpo irmãos nós vamos avançar e analisar um pouquinho essa primeira fala dele aqui que diz respeito ao perdão porque ele ainda tem um relacionamento íntimo de amor e confiança com seu Pai naquela hora tão dramática da vida dele nessas horas tão difíceis então ele falou pai perdoa-lhes pai perdoa-lhes coloca isso na minha conta então assim o nosso amado Senhor Jesus ele orou enquanto o sangue de sua vida fluía rapidamente ele estava orando ó Pai não olhando para si mas que angústia que dor às vezes talvez uma das coisas que o entristeceu Senhor Jesus porque pela sua humanidade ali que sentia dores aquilo incomodava ele falar com o Pai as dores eram tanto a palavra fala que a língua se pegou ao céu da boca era difícil para ele até falar Pai perdoa-lhes porque ele não sabe o que fazem estão me compreendendo irmãos que hora marcante para ele então ali ele estava orando pelos pecadores enquanto em tal aflição ninguém além de Jesus amou assim a palavra fala João teve uma visão linda de Cristo naquele momento ali na cruz porque João também estava ali ao pé da cruz junto com Maria e outras mulheres mas veja como que Apocalipse revela para nós capítulo 1 de Apocalipse versículo 5 tudo converge para a cruz tudo converge para essas horas tão difíceis do nosso amado Senhor e aqui no versículo 5 irmão é da parte dele graças ao Senhor por isso diz assim Apocalipse capítulo 1 versículo 5 e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos essa palavra aqui primogênito ele foi o primeiro gerado então primogênito dos mortos ele teve preeminência em tudo a primazinha em tudo depois nós o primogênito dos mortos então isso aqui deve trazer para nós uma segurança tremenda ele foi o primeiro ele é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra agora veja aqui irmão aquele que nos ama você entende que na cruz foi por amor não tenha dúvida aquele que nos ama e pelo seu sangue vertido ali na cruz e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e acrescenta mais e nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém irmãos que senhor maravilhoso nós temos aqui irmãos que Cristo tremendo que senhor tão rico tão precioso tão maravilhoso então interessante que quando o senhor aqui eu disse para vocês na introdução ele poderia ter amaldiçoado ter lançado um monte de coisas sobre aqueles pecadores que infligiu dor mas ele não fez isso pediu perdão teve uma história na palavra de Eliseu em que quando ele foi constituído profeta do senhor segundo reis capítulo 2 versículo 23 24 quando ele foi constituído rei quando ele começou seus primeiros passos ele já encontrou uma grande dificuldade 40 moços viu ele passar ô careca ô careca ô calvo o que que Eliseu fez Eliseu os amaldiçoou e a palavra fala que saiu duas ursas do meio do mato e dilacerou e matou aqueles 40 rapazes percebe então irmãos conosco também às vezes acontece isso as pessoas nos ferem nos machuca e a gente amaldiçoa eles até a terceira e quarta geração mas irmãos que nós venhamos aprender aos pés do Senhor viver uma vida de crucificados para que este Senhor que perdoa independentemente do tamanho da ferida do tamanho da ofensa que nós possamos deixar ele exercer e liberar perdão através de nós porque nós queremos que as pessoas morram nós queremos matar nós queremos lançamos um monte de maldições sobre essas pessoas mas com nosso Senhor não é assim ele quer nos ensinar uma lição assim como Deus vos perdoa em Cristo perdoai vós também por isso que lá em Efésios 4 32 a palavra fala assim antes sedes benignos uns para com os outros perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou então nós não temos dificuldade quando nós temos o perdoador dentro de nós porque que nós perdoamos porque o perdoador ele habita ele mora dentro de cada um de nós então graças ao Senhor por isso queridos o que que Jesus pediu para o Pai fazer naquela hora Senhor ameniza minha dor meu Pai não foi nada disso para perdoá-los dos pecados deles contra o próprio Senhor Pai eles são meus amigos fizeram isso comigo talvez agora eles não vão entender isso então Pai perdoa-los perdoa-los porque eles não sabem o que fazem mas eu os amo Pai eles são meus amigos obra das nossas mãos queridos foi o Senhor quem nos fez o Senhor quem nos teceu o Reverendo Hernandes vai dizer exatamente isso escuta aquela mensagem vai ser muito preciosa vocês vão gostar demais muito interessante então Ele amou Ele nos fez Ele nos ensinou a perdoar perdoando então nós somos identificados a Cristo temos que aprender a seus pés agora essa palavra perdoar ela significa remover toda a culpa tirar mandar embora significa se você mandar embora ou perdoar como do Oriente ao Ocidente removido não tem absolutamente nada significa eliminar completamente nós não temos nenhuma dívida com o Pai quando cremos naquilo que Cristo é e fez temos nada que pagar nós temos só que devolver a Ele devolver louvor que Ele já colocou em nós devolver amor a Ele respondendo a Ele Ele é tão gracioso Ele deseja que seus filhos sejam graciosos e perdoadores porque irmãos é muito amor envolvido nessa questão aqui muito amor envolvido então Ele podia pedir isso ao Pai porque Ele é o Cordeiro de Deus que de fato tira o pecado do mundo naquela hora crucial tem um irmão do passado Atanásio ele diz assim uma frase muito interessante o fogo passou sobre o Cordeiro ele suportou toda a ira que era devida ao seu povo tudo aquilo que era devido a nós na cruz ele suportou tudo e ele diz assim ele conclui falando o seguinte este é o prato real da festa do amor irmãos vocês vocês conseguem dimensionar quão grande é este amor Romano 5 8 fala assim mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores agora eu quero que vocês acompanhem comigo aqui vamos ver um pouquinho deste amor em realidade mesmo Romanos capítulo 5 versículo 20 e 21 irmãos isso aqui é algo que às vezes nos tira até o fôlego quando eu leio esses dois versículos aqui parece que eu fico sem parece que me falta o ar diz assim a palavra olha só Romano 5 20 sobreveio a lei para que a voltasse ou aumentasse a ofensa mas onde abundou o pecado superabundou a graça a fim de que como o pecado reinasse pela morte assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor tudo ele está envolvido irmãos ele consumou a obra tudo ele envolveu esta não abundante graça que nós recebemos mas uma superabundante graça o pai deseja que nós então respondamos a ela viver uma vida graciosa o que é viver uma vida graciosa na face da terra porque nós temos a graça que nos dá suporte irmãos para vivermos uma vida graciosa uma vida de perdoadores uma vida de diplomacia de cortesia de um falar agradável uma vida onde nós possamos expressar aquela realidade que nós temos dentro de nós uma vida que verdadeiramente pela pelos nossos gestos gestos de amor gestos sempre de levantar o abatido levantar o caído abraçar aquele que de fato precisa de um abraço entende? beijar o filho percebe irmãos? então é uma vida graciosa então a graça ela tem a sua multiforma a multiforme sabedoria de Deus é a igreja cada um de nós temos um talento um dom por isso que quando nós nos reunimos nós temos um corpo perfeito e neste corpo é que nós não sabemos viver a vida da igreja nós viemos para a reunião da igreja e voltamos para os nossos lares nós não sabemos viver a vida da igreja ao sábado nós temos a reunião de jovens aqui então nós fazemos um círculo e podemos que conversar um com os outros não emitir opiniões sobre a palavra o senhor testifique no coração de um irmão o irmão fala a palavra testifique no coração de outro o outro fala outra palavra um vai corrigindo o outro mas com amor não tem gente doida no meio do povo de Deus opa se eu estava errado que bom que você me corrigiu isso é maravilhoso entende irmãos então isso é maravilhoso você viveu uma vida graciosa 1 João também aqui quero destacar algo fundamental 1 João 4 versículo 9 e 10 quando há uma manifestação do amor de Deus a regozijo a alegria a cura a restauração agora ele não quer que você viva a sua vida por você mesmo aquele texto de Galatas 4 20 também ele é colocado aqui a gente vai enxergar ele o versículo 9 diz assim nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado seu filho no gente ao mundo para vivermos por meio dele percebe que observa que agora o amor de Deus não é manifestado só na cruz em Cristo o amor do Senhor nunca cessa nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado seu filho ao mundo não porque agora nós já somos filhos ele já fez a obra para vivermos por meio dele nós vamos viver na dependência dele vamos viver com expressão de Cristo mas para isso temos que lembrar da cruz levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo mortal e o 10 diz assim nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados interessante aqui irmãos então Cristo a palavra propiciação significa que Cristo ele foi favorável e pagou o preço do meu pecado e com isso eu e você obtivemos o perdão de Deus não é maravilhoso isso irmãos somos livres somos libertos para amar para louvar para celebrar para morrer para viver percebe quer nós morramos ou vivamos estamos em união com ele vamos ver esse texto aqui que ele é lindo demais abra por favor lá em 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor versículo 9 e 10 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 9 e 10 então aqui tem uma situação quero falar aqui da situação implícita a explícita está na questão de vigília mas olha só o verso 9 1 Tessalonicenses 5 verso 9 e 10 porque Deus não nos destinou para a ira que maravilha saber isso do Senhor né mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que? quer vigiamos quer durmamos vivamos em união com ele aí ele diz assim no 11 consolai-vos pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo está vendo aqui a importância do corpo que é para nós edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo o que é edificar reciprocamente? irmãos eu tenho algo de Cristo que quero compartilhar com você você tem algo de Cristo que pode compartilhar comigo então nós estamos sendo edificados e no momento da edificação é uma construção ele vai estar sendo formado em nós não existe outra maneira de ser formado em nós percebe? edificar-vos uns aos outros reciprocamente irmãos você tem muito para dar para mim eu tenho muito para dar para você mas quando isso acontece uma aqui falando todos vocês aqui escutando é bom é edificante aponta caminhos mas o que é mais interessante é nós nos reunirmos todos juntos para falarmos de Cristo ah irmãos eu sei que se vocês abrir a boca de vocês vocês tem muito para acrescentar para a igreja para o corpo de Cristo mas por que que nós não estamos fazendo isto o que tem impedido irmão há tantas atividades que temos que fazer não é assim o final de semana domingo é dia do Senhor primeiro dia da semana se é o dia do Senhor sabe como deveria viver o cristianismo nós aqui é que nós somos desobedientes e rebeldes temos muitos obstáculos que tem que ser quebrados mas irmão nós tínhamos que ir para um local uma chacra ou aqui mesmo não sei desde manhã desde as primeiras horas da manhã seis horas da manhã passar um tempo junto tomando aquele cafezinho ler a palavra falar de Cristo falar de Cristo fazer um almoço todo mundo comer juntos e a tarde ficar o dia inteirinho junto aqui embora só depois da última reunião da noite que coisa linda irmão será que você tem este prazer para isso? será que você tem esta inclinação para isso? porque era exatamente isso que acontecia lá na igreja de Atos todos os dias todos os dias no templo de casa em casa não cessavam e outra coisa em Atos também vai mostrar de uma forma tão maravilhosa tão profícuo ali que Atos capítulo 2 vai mostrar para nós como que eles viviam olha só presta atenção no verso 42 Atos 2,42 eles perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão e no perdido pão e nas orações está vendo irmão? cristão genuinamente verdadeiro que ama o Senhor e deseja crescer cada vez mais serão perseverantes primeiro na doutrina isso não pode ser vendido doutrina dos apóstolos é o fundamento dos apóstolos Paulo vai dizer isso para nós em 1 Coríntios 3 Cristo não tem outro fundamento já foi lançado é Jesus Cristo então fundamento é a doutrina dos apóstolos e o que mais? na comunhão no partir do pão e nas orações mas como e por que que eles viviam assim? qual que era que o o que que os motivava tanto? primeiro que é o Senhor segundo há uma voluntariedade disposição do coração perseverança estão me compreendendo? qual que é a receita então aqui para vivermos dessa forma? perseverar na doutrina na comunhão no partido do pão e nas orações 43 diz assim em cada alma havia temor cada alma havia temor e o versículo 44 todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum irmãos será que era fácil conviver com Pedro? muito difícil com Tiago e João aqueles outros lá que eram umas lesmas você acha que era fácil conviver com eles? aqueles apóstolos que só mencionam o nome deles aqui mas eles tiveram sua função depois no final de suas vidas mas puxa vida esse Tomé incrédulo esse aqui outro que não vai então irmãos mas eles viviam juntos tinham tudo em comum em cada alma havia temor mas havia entre eles este amor que não era um amor que estava apagado com as cinzas das alegrias deste mundo mas havia uma vivacidade do Espírito habitando neles então eles perdoavam também todos aqueles que os agrediam os maltratavam e por aí vai queridos aqueles soldados toda aquela cúpula ali de de pessoas que estavam ali crucificam crucificam eles sabiam que estavam crucificando um homem e eles sabiam no fundo dos seus corações que Jesus Cristo era inocente agora eles até sabiam que o que estavam fazendo era errado mas eles não conheciam a grandeza do seu pecado e também da sua culpa eles não sabiam disso agora irmãos eles também perceberam que Jesus era o filho de Deus ou que ele era o Messias deles será que eles sabiam? eles não sabiam o apóstolo Paulo ele diz assim 1 Coríntios capítulo 2 versículo 8 Paulo vai mostrar que eles não sabiam graças ao Senhor porque temos esse texto aqui mostrando quando Jesus disse lá na cruz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem e eles não sabem o mesmo porque o Espírito Santo tinha que confirmar esta palavra do Senhor Jesus 1 Coríntios 2 versículo 8 então Paulo aqui vai interpretar para nós aquilo que Cristo disse lá na cruz pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e Jesus ele disse assim olha presta atenção Jesus não o apóstolo Paulo aqui sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se a tivesse conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da Glória mas por que que eles crucificaram Deus vendou os olhos deles para que eles não pudessem contemplar quem era Jesus entende porque Deus também sabia que aqueles não iriam de fato crer mas mesmo assim irmão o Senhor os perdoou e como nós sabemos que foram perdoados tinha bandido ali tinha assassino ali claro que tinha qual que era um bandido que nós conhecemos que estava ali junto quem fala para mim tinha um bandidão ali aliás tinha dois lá que eram muito especiais tu nem temos a Deus estamos na mesma condenação tudo ali fala das falas de Cristo nós na verdade porque os nossos atos merecem mas este aí este aí na cruz este aí nenhum mal fez aí depois ele virou para Jesus e orou Jesus lembra-te de mim quando vieras no teu reino em verdade te digo que em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso oh irmãos Deus ouviu a oração do filho porque quando Jesus diz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem peraí tem perdão aqui para mim pai eu quero esse perdão aquele ladrão é o espírito convenceu e depois ele orou para aquele que podia dar a ele vida foi no momento crucial a hora mais dramática foi na hora da morte Jesus então o pai atendeu a voz do filho perdoando aqueles e aquele ladrão da cruz foi salvo ele era um ladrão mas teve seu coração roubado na última hora no último instante foi roubado seu coração tirou o velho coração deu para ele um novo coração mas eles não sabiam de fato estava oculto aos olhos deles era uma ignorância espiritual porque irmão se o pai não revelar ninguém vai saber se o pai não trouxer esse entendimento eu quero que vocês abram comigo em Lucas capítulo 2 mostrar aqui uma transição do antigo testamento para o novo testamento vocês conhecem aqui Simeão vamos ler aqui irmãos a partir do versículo 25 olha que lindo 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 demais esse texto aqui aqui irmãos Simeão ele está prefigurando todo o antigo testamento e aí diz assim havia em Jerusalém um homem chamado Simeão irmãos porque que Lucas escreveu isso porque que Lucas escreveu isso aqui inspirado pelo espírito porque Simeão ele aguardava e foi a palavra fala assim olha este homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel o espírito santo estava sobre ele não dentro dele mas sobre ele Jesus não havia sido ressuscitado ainda olha o versículo 26 revelara-lhe revelara-lhe o espírito santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor que lindo então ele esperava foi revelado para ele agora como é que ele iria identificar quando visse o salvador porque seria um menino o salvador dele e aí irmãos movido pelo espírito olha só o espírito que conduz a história do filho de Deus não é nós que fazemos a nossa história mas a nossa vida é guiada pelo espírito do Senhor movido ou guiado pelo espírito foi ao templo naquele momento naquela hora naquele instante Deus é providencial e não esqueceu de Simeão percebe? e quando os pais trouxeram o menino Jesus aqui no grego é a criança o menino o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo agora agora olha que palavra linda agora Senhor pode despedir-me em paz o teu servo segundo a tua palavra segundo o que tu me dices porque os meus olhos olha aqui irmãos visão espiritual os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste foi Deus quem preparou essa salvação diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel estavam pai e mãe do menino admirados do que ele se dizia do que dele se dizia Simeão os abençoou e disse a Maria mãe do menino eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição também uma espada traspassará tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações que lindo irmãos que cena mais preciosa e ali na cruz a primeira coisa que envolvia foi a questão do perdão perdão ali irmãos humanamente falando nenhuma das pessoas que estavam ali mereciam ser perdoadas nenhuma delas nenhuma delas porque mas graças ao Senhor que o amor a misericórdia e a graça de Deus permitiu isso porque Jesus ele orou assim uma vez ao pai pai eu sei que tu sempre me ouves e a vontade do pai é que todos sejam salvos e chega ao pleno conhecimento da verdade então Jesus orou segundo a vontade do pai pai perdoa eles porque eles não sabem o que fazem eu vou fazer a obra vou morrer por todos pai eu quero que tu perdoas esses aqui que lindo não é lindo isso demais irmão é preciosíssimo demais então na cruz Jesus estava morrendo de vontade de perdoar o pecado daquele povo naquele dia Jesus ele imagina só eu penso irmãos aqui fazendo uma conjectura Jesus na cruz eu creio que como o pai nos contemplava então ele estava morrendo de vontade de morrer para que os nossos pecados fossem perdoados para saber que a nossa satisfação seria tão somente dele e que nada neste mundo poderia tirar o nosso prazer e satisfazer nele deleita-te também do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração agora nós temos um Senhor que tem a competência e habilidade para satisfazer todos os anseios do nosso coração irmão não é maravilhoso que Cristo nós temos como diz Teodoro que Cristo nós temos que Jesus maravilhoso então nós somos muito mais responsáveis hoje do que aquelas pessoas porque tudo foi revelado para nós é o Filho de Deus é o único Senhor e Salvador e Redentor para o homem e do seu pecado deixa eu ler mais um texto aqui irmãos último texto vamos encerrar é Atos capítulo 4 vamos ler apenas o versículo 12 Atos 4,12 e nós vamos encerrar esse tempo de reflexão da palavra de Deus texto que temos que sempre recordar dele diz assim Pedro naquele sermão lindo ele proferiu esta preciosa palavra e não há salvação em nenhum outro vocês podem procurar aí todo mundo todo este universo não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos ele é único ele é suficiente Mateus 1,21 diz assim e ela dará a luz um filho e ele salvará dos seus pecados que se chamará também Emmanuel Deus conosco mais um texto aqui em Atos capítulo 10 me lembrei capítulo 10 versículo 40 a 43 olha que lindo irmãos a palavra era tão rica tão completa parece que parece-me que essas letras pulam daqui da Bíblia e entra para dentro do nosso coração e é exatamente isso que o Espírito quer que seja dessa forma olha o 40 a este Jesus Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto pregado por nós pela igreja não a todo o povo mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus isto é a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos agora preste atenção e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos agora olha o 43 dele todos os profetas dão testemunho de que? por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados que coisa linda irmão que coisa maravilhosa então este é o nosso amado Senhor que habita em nós que está em nós e que orou Pai Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem amém vamos orar Pai graças te damos porque o Senhor Jesus orou por cada um de nós Pai e aquela oração foi uma oração tão eficiente tão eficaz Tu ouviu a oração do Filho por isso nós estamos aqui Pai Ele orou por nós por aqueles que queriam crer nele por intermédio da Tua Palavra Pai quem somos nós para o Senhor nos amar tanto Pai nós desconhecemos tão grande amor tão grande perdão Pai que saiamos desse local de reunião aliviados alegres felizes contentes celebrantes Pai que verdadeiramente a Tua Palavra ela frutifique e continue frutificando na vida de todos os santos edificando e regenerando aqueles que são Teus em Cristo nós oramos Amém 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 Amém